Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui para mediar esse debate Rita de Cássia Pinel, que é da coordenação lá do Rio de Janeiro, por favor, do Sindifisco do Rio de Janeiro. Pode, por favor, tomar seu assento. Eu vou começar a chamar as pessoas. Primeiramente, Wagner Nabuco, historiador, profissional do mercado editorial há 35 anos nessa luta. Tem uma escada ali, Wagner, se você preferia, ali tem uma entrada também. Diretor de marketing, foi diretor de... não, 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 atrás ali da coluna. Ah, é. Obrigado. Diretor de marketing da editora Abril e diretor geral das editoras Caros Amigos e Casa Amarela. Obrigado. Chamar aqui Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Pedir desculpas ao Plínio, a gente está sem o mini currículo que a gente teve um infortúnio nesse dia, então, atrapalhou um pouco a comunicação. Mas o importante é que o senhor está aqui, que o senhor veio e o senhor pode depois se apresentar minimamente. O mesmo é também para o Antônio Martins. Por causa de uma fatalidade, estamos sem aqui o seu mini currículo, peço desculpas. E, por fim, chamar a Viridiana Alimonte, advogada e mestre em Direito Econômico pela USP, com estudo sobre políticas públicas de comunicação no Brasil. Foi representante titular do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil entre 2011 e 2013, tendo entregado também o Comitê de Defesa dos Usuários de Serviço de Telecomunicação da Anatel. Seduste, obrigado. those of you, God. . . . . .